Vai querer a minha ajuda? Se a gente lutar junto, você vai se tornar um criminoso pro governo. E aí, malvadão, vai cair pra dentro ou prefere que a marinha te mate? Hein? Prefiro virar um pirata do que morrer aqui. Aí, boa! Então você tá dentro do meu bando! É isso aí, não tô aguentando de morrer a vida! O bando do Chapéu de Palha é formado basicamente por pessoas que tiveram suas vidas salvas por Luffy. Ou então, ao encontrá-lo, tiveram suas vidas mudadas para sempre. E isso levanta uma dúvida. O que aconteceria com essas pessoas se elas nunca tivessem encontrado Luffy do Chapéu de Palha? Bom, se você quer saber isso, vem comigo porque eu falo disso agora. Mas antes, deixa aí o likezão. Se for novo por aqui, se inscreve no canal. E sem mais enrolação, bora para o vídeo! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, eu trago para vocês qual seria o destino de cada um dos membros do Chapéu de Palha, caso Luffy não tivesse os encontrado. O Zoro teria sido executado na Ilha da Concha, pois ele já estava amarrado em uma cruz e estava apenas aguardando a sua execução. E é nesse momento que Luffy o encontra, salva sua vida e ele se junta ao bando. O Sop teria sido morto por Kuroneko, aquele cara que fingia ser o mordomo da Kaia e que estava planejando tudo para matá-la, pegar a herança e se tornar o dono da ilha. E consequentemente, matando todos os seus moradores. O Sanji teria sido morto por Don Krieg. Ou então, caso o Mihawk chegasse a tempo, ele seria um cozinheiro no Baratien e já teria desistido do seu sonho de encontrar o Albloom. A noima até hoje seria uma escrava de Arlong e estaria desenhando mapa para o Pirata Tritão. O Chopper já teria lutado contra o Apol e ou morreria lutando ou estaria até hoje vivendo com a Doutora Cureja. Niko Hobbie teria sido morta por Crocodile e caso isso não viesse a acontecer, ela muito provavelmente já teria atentado contra a própria vida, pois a mesma já tinha perdido a vontade de viver. O Frank estaria ou morto ou estaria na prisão. Afinal, ele seria capturado pela CP9 em Water 7. O Brook ainda estaria sozinho naquele barco fantasma e sem a sua sombra. Sendo assim, ele nem mesmo poderia sair na luz do sol. E o Jimbeck, caso não tivesse sido sentenciado à morte, estaria até hoje preso em Impel Down. Esse aí seria o destino de cada membro do bando do Chapéu de Palha caso não tivessem se encontrado com o Luffy. Porque devido a situação que eles estavam, antes de Luffy encontrá-los, não restam outras opções além das que eu citei agora. Bom, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o likezão. E se for novo por aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas informações. Infelizmente hoje, eu fico por aqui. Um abraço e figa com Deus! Luffy, me ajuda! Com certeza! Vê se não bota a mão no meu tesouro! Luffy! Vamos lá! Bora!